Hoje no quadro Eu Faço, Eu Acredito, a gente mais uma vez vai contar uma história de sucesso que eu tenho o maior prazer de contar pra vocês, porque cada vez mais o artesanato toma conta da vida das pessoas e traz muito, muito sucesso, muita alegria, muita prosperidade. E a história hoje é da Rafaela Bartolini. Oi Rafaela, obrigada, viu? Você participar, que eu encontrei aqui no estande da Minoano, na Mega Artesanal. Ela é um exemplo de artesã que fazendo uma revista, a partir da revista vieram vários frutos, fez muito sucesso e a gente ficou muito feliz de saber que através da revista a vida dela mudou, mas ela é que vai contar pra gente a história. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder estar contando pra vocês aí de casa que vale a pena a gente acreditar nos nossos sonhos. Tudo começou de uma maneira muito simples, né? Eu fazia um curso de pedagogia, passava o dia inteiro fora trabalhando, de noite ia pra faculdade. E aí eu consegui realizar o meu sonho. Eu sou uma pessoa que acredito de verdade nos meus projetos, nos meus sonhos, eu acredito que Deus tem planos pra vida da gente e eu embarco neles. Eu consegui mudar de curso, eu já estava no sétimo de oito períodos de pedagogia, eu ia entrar no sétimo, quando eu consegui migrar pra psicologia, que é o meu sonho. Então eu pulei do sétimo andar pro primeiro, ia reiniciar um curso, né? E daí seriam cinco anos longe. Então eu me preocupei com as crianças, né? Passar o dia fora e tal, e resolvi fazer alguma coisa significativa pra cumprir esse pedaço assim que eu estivesse fora. Então eu fiz pro meu filho uma agenda, né? Capéi bonitinha e pra minha filha, Maria Eduarda, eu fiz uma bonequinha de pano. E eu disse a ela que mesmo que eu estivesse longe, eu gostaria de abraçá-la, porque ela era linda, fofinha, cheirosa, como aquela bonequinha de pano. Então a Maricota, né? A minha filha Maria Eduarda, que o apelido é Maricota desde o ventre, acabou se tornando uma marca. E aí a gente teve oportunidade de buscar parceiros como vocês, porque a gente sabe que o nome da Minuana associa qualidade. E eu sempre tive o sonho, eu falei, ah, o não eu já tenho. Então vamos embora em busca de um sim, não é? Fazendo boneca de pano. A Maricota é uma boneca de pano que é conhecida no Brasil inteiro agora. Isso, e até lá fora. A gente já tem alguns contatos bem bacanas lá fora. E aí eu fiz a Maricota, que é essa bonequinha, né? E eu fiz a primeira bonequinha, então, alguns amigos começaram a ver, um foi visando o outro, o outro pro um, e aí de uma bonequinha comecei a fazer duas, foram dez, e hoje a produção aumentou, e as coisas saíram diferente do que a gente planejava. Eu consegui associar o que eu mais queria, que era estar perto dos meus filhos. Eu posso hoje trabalhar tendo o meu ateliê em casa, pra trabalhar juntinho deles, vendo eles crescerem, e realizando as duas maiores paixões da minha vida, que é a psicologia e os bonequinhos de pano. Você fez passo a passo por uma revista, a Arte Fácil, até a gente pode mostrar, essa Arte Fácil, coleção Arte Fácil Bonecas Especial, da editora Minuana, a número 4. Aí ela fez os trabalhos, um mais lindo que o outro. A partir dessa divulgação, você começou a ter muito retorno, e aí a marca, Maricotas de Pano, começou a fazer sucesso, você progrediu, e você teve que procurar até apoio do Sebrae pra isso, né? Que eu achei muito bacana. Exatamente, Lili. Depois da oportunidade da gente participar da Arte Fácil, a gente cresceu muito, a gente tomou uma visão, e isso deu uma diferença no nosso trabalho, qualificou o nosso trabalho, né? Deu um know-how diferente do que a gente ainda não tinha. E aí a gente foi se formalizar pra gente se adaptar melhor. E aí quando a gente chegou no Sebrae, um parceiro enorme, que é o Sebrae, eles nos deram várias dicas, e agora a Maricota de Pano tá virando franquia. O Sebrae apoiou, e você não tinha a mínima ideia, e eles te informaram tudo, deram todas as informações pra você, como é que foi? Então, eu fui lá pra fazer o microempreendedor, que eu já acho que é um passo importante pro artesão, pra ele se qualificar. Passa a ter os direitos, né? Todos assistidos, quando a gente começa a se formalizar. Até porque a gente passa a conseguir vender por CNPJ, então tem muitos benefícios. Chegando lá, eles viram o nosso trabalho e viram a revista, que chamou a atenção. Por ter uma dimensão nacional, eles começaram a desenvolver com a gente um sonho que ainda não tínhamos ousado sonhar. Então, nos deram a oportunidade, e daqui menos, acredito, menos do que seis meses, as lojas já possam estar sendo, tendo os nossos franqueados, né? Já tá sendo desenvolvida a parte da arquitetura da loja, a nossa logotipo. A gente desenvolveu aqui, né? Que é sempre baseada nos meus filhos, né? A Maricota e o Dudu estão aqui. Muito legal. Então, assim, foi uma coisinha que começou muito sem interesse, sem intenção nenhuma que fosse tão grande. Cresceu principalmente, que Deus abençoou, e vocês nos deram a oportunidade. Vocês, especialmente. Imagina, imagina. Foi a editora Minoana que te deu a oportunidade, imagina. Deram atenção, ouviram, avalizaram o meu trabalho, deram outras oportunidades. Em breve, tem mais Maricotas de Pano na editora Minoana. E é muito legal, só tenho a agradecer e dizer a você que acredite nos seus sonhos, que o primeiro que tem que acreditar é você, e vai dar tudo certo quando a gente se empenha com o coração. Cuidar da qualidade dos nossos trabalhos, cuidar da beleza do nosso trabalho é importante. Mas enquanto você não ver o seu negócio de artesão como um negócio, de fato, como uma empresa, ninguém vai ver assim. Então, começa por você a coragem. Então, bora arregaçar a manga e vamos botar tudo pra frente. É isso mesmo. E acho legal você falar também da oportunidade que você deu pra outras pessoas trabalharem com você. Porque agora, quantas pessoas trabalham na Maricota de Pano? Então, hoje somos oito, né? Comecei sozinha e meu marido entrou de férias e aí começou a me ajudar e aí viu que não tinha como mais ele voltar ao trabalho, abandonou o emprego formal pra ficar comigo. E aí vieram duas meninas, um beijo pra Fernanda, um beijo pra Elayne, um beijo pra Jô, pra Jéssica e pra todas elas e hoje somos oito. Por enquanto. E quem se interessar e quiser uma franquia da Maricota de Pano pra ter mais informações, aí é só entrar no site. Como é que faz? É só enviar um e-mail pra maricotasdepano, arroba hotmail.com, encaminhado aos cuidados do Anderson, que é o nosso gerente comercial. Olha que chique! Ele que tá cuidando dessa parte de franquias, de explicar como fazer pra ser um novo franqueado Maricota de Pano. E agora a gente tem que mostrar também o periquito. Mostrou só a Maricota? Olha aqui o periquito, ele é o irmãozinho da Maricota. Esse casal aqui é muito lindo. Parabéns, viu? Parabéns pela sua persistência, força de vontade, principalmente pra você acreditar naquilo que você faz e colocar carinho e amor em tudo, viu? Olha, agradeço muito de verdade a família Minuano e a todos vocês que adquiriram a revista, a todos vocês que incentivam, que mandam um carinho lá no Maricotas de Pano, nossa página. É muito importante, faz a gente desenvolver novos projetos com um pouco mais de prazer, porque é gostoso a gente acreditar naquilo que a gente faz. Vale a pena. Um beijinho. Obrigada pela sua participação. Eu queria falar pro pessoal lá de casa que se você ficou interessado na história da Rafaela, mas quer também ver os modelos dela, até fazer um dos modelos da Maricota de Pano da Rafaela, entra lá no site da Editora Minuano, no www.edminuano.com.br e lá em Bonecas, porque a Minuano tem vários temas, você procura a coleção Arte Fácil Bonecas Especial número 4. Aí você aprende passo a passo todos os modelos da Rafaela, tá? É uma revista bem bacana pra você. E a gente se encontra no próximo quadro Eu Faço Eu Acredito. Um beijão. Um beijão.